E aí, a gente já participou, olha lá quanto que tá aqui. Onde você está? Poliana Aime, a primeira daminha autista. Olha, gente, hoje ela teve direito de vir ao bioparque Pantanal. Que bom, fiquei muito feliz. Olha lá, que graça Poliana, é esse? Parece que é azulzinho. Ai, que gracinha. Olha lá, eu gostei do fato, olha a vida. E o bonitinho. Nossa. E o bonitinho, eu tinha um chocante. Olha, eu gostei do fato, olha a vida. Meu rapaz é a frente. O Liana falou que ele é o Dodô. Mãe, olha esse Dodô. É? Mãe, olha onde está o tomorão. Onde está o tomorão, mamãe? Olha que interessante isso aqui. Muito legal, ó. O peixe, ele acaba engolindo o lixo que ele encontra. Não pode, né, jogar. Isso, Polianinha está ensinando. Não pode. Aqui tem os grandes agora. Vamos lá, Polianinha. Ó, aqui é tipo uma concha. Não dá para ver, Poliana. Nossa, que dói ouvido aqui. Ó, gente. Essa árvore aqui dos desejos. Eu já coloquei o meu. Eu vou colocar o da Poliana depois. Ó, Poliana vai usar o chapéu daqui a pouco. Eu já coloquei por sua palha. Que slopeira, Giovanna! Olha! Aqui, como eu disse! Conseguiu. 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 Que graça. Cuidado. Turma, conseguiu. Uhum. Conseguiu, mãe. Sim, amor. Agora é só passar nesse. E eu vou conseguir. Uhum. Para direita. Isso, para direita. Acertou. Isso, primeira telinha. Para direita. Vai. Não, está toda animada. Vamos. Olha. Vai. 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 Oi, gente. Olha quem está aqui. Jabuti da cabeça vermelha. Olha esses jabutis aqui. São bem ativos, hein. Geralmente que eu vejo parado. Esse está mais feliz. Que bom. Feliz. Animal triste. Não é legal. Qual o outro que ele está indo. Está indo namorar. Para encontrar a amada dele. Olha ali, olha. Foi. Acertei. Para encontrar a amada. Quem que é aquela outra? A Tataúda. É Jabuti que chama. Não, é Tataúda. A Tataúga é do mar, filha. É. Ela quer. Ela quer ver os peixes. Tá. Pode achar os peixes. Cuidado. não é para tirar a sandália para completar a gente veio aqui tomar um açaí sorvete né sorvete de açaí não vai pular? não olha o gatinho ai que lindo gente olha ela fez uma flor com a banana de banana, chocobol e granola vem Pauliana comer nem parece que é a mãe que fez essa roupinha para ela com bolerinho e tudo ajuda a comer dia feliz pela conscientização de que nós somos uma condição não precisamos nos adaptar à maioria devemos ser respeitados né todos somos diferentes está feliz está feliz